Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base tubular e o alerta amarelo tá... Ah tá, eu tô jogando petróleo aqui. Só mais essa garrafinha. Ok, tem quanto aqui de petróleo? 40 quilos. Agora eu tenho que bombear essa água aqui, eu tenho que jogar um líquido aqui. Peraí, deixa eu desconstruir este. E jogar... Mano, eu não lembro porque que eu fiz isso daqui. Por que que eu fiz isso daqui? Eu não lembro. Eu não tô lembrado porque que eu fiz desse jeito, porque que eu não fiz com ponte. Não, peraí, eu vou trocar isso aqui. Vou trocar isso aqui. Eu não lembro porque que eu fiz isso aqui assim. Peraí, 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 peraí. Primeiro deixa eu secar isso aqui. Já que vai ficar super resfriante aqui no chão, então deixa eu secar de volta isso aqui. Depois vai dar trabalho. E eu tenho que jogar aqui alguma coisa. Deixa eu jogar aqui... Petróleo, mano. Cadê? Petróleo. Já vai entrar essa garrafinha daí e já joga aqui, já. Vou ficar esperto aqui que aqui é só uma garrafinha só. O que você tá secando aí, mano? Não tem mais nada aí. Alguém traz uma garrafinha, por favor. Nossa, não acredito que essa garrafinha tá vindo lá de longe, sendo que tinha garrafa aqui, mano. Esses duplicantes, viu? Não adianta, mano. Não tem jeito, não. Ok, 10 anos depois, o cara chegou aqui. Aí, pronto. Beleza, com isso aqui eu resolvo o problema ali dentro, ali do... Dos líquidos errados. Agora, deixa eu refazer isso aqui. Desconstrói tudo isso. Todos esses canos aqui... Tá tudo... Eu não lembro mesmo, eu não lembro porque que eu fiz assim. Não faço a mínima ideia. Desconstrói aqui... E desconstrói aqui. Desconstrói aqui. Aí vai ter uma ponte... De cano... Aqui. Outra aqui. E outra aqui. Não faz sentido, mano. Por que que eu fiz assim? Eu não lembro. Não consigo lembrar. Tem que voltar lá e assistir pra lembrar por que que eu fiz dessa maneira. E o cabo aqui... E o cabo aqui... Ops... E o cabo aqui tem que ser de... Pode ser de ouro. Conecta aqui. E o cano... Desce aqui. Conecta aqui. Sai direto aqui. Vira aqui. Desce aqui. E eu fiz essa ponte no lugar errado. Vem pra cá. Sobe aqui. Vira aqui. E eu fiz as duas pontes no lugar errado. Parabéns, Marcelo. E ele construiu a ponte, né? É... Não. Quase que eu perdi o líquido. Aí. Quando é pra ser rápido, eles não são, né? Aqui. E aqui. Aí. Agora sim. Entra aqui. Sobe aqui. Vira aqui. Passa aqui. Passa direto. Certo. Sobe aqui. Vira aqui. Entra aqui. E passa direto. Deixa eu pôr aqui. Esse aqui eu vou ter que tirar. Fiz errado esse aqui. Deixa eu ver como é que ficou o líquido dentro desse tubo aqui. Faltou um pedaço agora, né? Faltou um pedação de... Eu vou ter que fazer. Vou ter que colocar de novo aqui. Bomba. E o esvaziador de garrafa de novo. Droga. Eu tirei o esvaziador de garrafa daqui, mas não era pra tirar, né? Porque eu tenho que jogar água aqui dentro ainda. Nossa, mas tá muito errado isso aqui. O que é que é uma ponte desse lado aqui, mano? Já veio na blueprint isso aqui, né? Não tem... Não posso reformar. Aí. Beleza. E aqui... Quantos quilos tem aqui? A gente tem um quilo só, mano. Tem que jogar mais super-resfriador aqui, senão não vai dar. Aqui. Prioridade 10. Isso aqui eu vou configurar pra... Ligar quando estiver acima de... 5 graus. Acima de 5, acima de 5. E agora... Eu espero tirar esse... Esse oxigênio daqui, que não tem pouco. Caramba. 36 quilos. Mas aqui duas bombas passam... Ó, aqui já tá no vácuo, ó. Essa bomba aqui já tá no vácuo. Essa aqui tá ficando. Então já tá quase pronto o vácuo aqui já, ó. Nossa, no canto lá em cima ainda tem 6 quilos. Olha a diferença. 6 quilos. Olha como demora pra alternar a pressão. Aqui embaixo tá no vácuo, ali em cima tem 6 quilos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na parte do... A base tá tudo ok. Eita, subiu a água aqui. Ah, não. Que é a parte de baixo da água. Eu pensei que era a parte de cima. Como é que tá a pressão aqui? Ah, é 100 quilos ainda. As bombas pararam porque... Acabou o líquido aqui. Deixa eu tirar esse bloco aqui. Eu acho que eu resolvo o problema. Porque tem 1 quilo aqui de água salgada. Deixa eu pingar aqui dentro aqui. Vou continuar puxando ali. Não sei porquê, mas deletou o líquido ali. Aqui não deletou. Aqui tá de boa. Pressão 32 quilos e caindo. A gente tem que esperar um pouco ainda aqui, mano. Vai demorar um pouquinho ainda isso aqui. Se eu tivesse pelo menos um pouquinho de vapor. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui agora. Essa ponte sai. Isso aqui sai. Tá pra mais, né? E esse cabo passa direto... Esse cabo não. Esse cano passa direto pra cá. Acho que é só. Não, acho que tá bom já de... O super resfriante tá bom. Desconstruir. Ficou quanto aqui? Ainda ficou 15 quilos no chão. Tá ótimo. Desconstruir a bomba. Aí, garoto. E aqui tem que esperar entrar no vaca agora. Bom... Deu uma travada aqui, porque tem que construir esse cano. Vai ficar um... Vai ficar um... Quase nada. Quase nada, mas tá bom. E eu acho que agora... Não, ainda não dá pra plantar. Porque se eu plantar, eu vou perder recursos. Deixa eu começar a fazer aqui então o sistema de... Eu acho que eu vou deixar aqui dentro já a... O material. Eu acho que eu vou... Fazer um pra cada. Eu tenho tudo de terra. Tenho, eu tenho terra pra caramba. Vou fazer assim, ó. Pior que se eu fizer assim, não vai caber o... O transportador. Então, deixa eu fazer o contrário. Aí, vai enquanto vai drenando lá embaixo. Então, aqui é o carregador. Carregador aqui. Carregador aqui. Transportador pra cada um. No caso, não precisaria, né? Mas... Vou colocar o portador pra cada. Será que vai ter espaço? Eu acho que eu vou fazer por cima esse aqui. Que aí os outros eu faço por baixo pra retirar. A princípio é assim. Assim. Se segurar o shift, vai em linha reta, tá? É que eu... Sempre esqueço de segurar o shift. Mas segurar o shift, ele... Ele vai em linha reta. Ele não muda a... A direção. Deixa eu ver quanto eu tenho aí de terra. Deve ter muita terra. Eu quase não gastei. Solo cultivável. Terra. 2 mil toneladas. Aqui é solo cultivável. Não. Porque senão vai vir argila também. Tá. Eu já vou trazer pra cá. Pra quê? Pra ir resfriando. Porque se trouxer a terra de fora e ela vier quente, aí atrapalha tudo. Então... É melhor trazer ela e ela já ficar resfriando já aqui dentro. Traz terra pra cá, em prioridade 9. Aqui também. Meu Deus. Tudo isso pra construir uns... Eu preciso achar onde tem cabo de 20K ainda. Que ainda tá piscando vermelho ainda, meu... Minha malha elétrica. Como é que tá aqui? 16kg. Beleza. Aqui já tá praticamente no vácuo. Aí a transferência de temperatura aqui vai ser zero. Essa parte aqui vai estar completamente isolada. Aqui já tá no vácuo já. E aí depois essas bombas aqui vão continuar fazendo serviço, né? E aí essas daqui vão começar a puxar... Eu não coloquei bomba aqui ainda. É, mas deveria, né? 36kg. Como é que eu faço aqui pra puxar isso aqui? De uma maneira que não vai me atrapalhar. Eu tenho que bloquear o acesso a essa porta aqui, ó. Se não, eles vão abrir e vai perder todo o esquema que eu tô fazendo. E talvez... E talvez... Essa porta aqui também... Tem que bloquear, né? Aí, beleza. Focar nesse aqui primeiro. Já tá aí 23kg. E aí depois encher ele de hidrogênio. E aí a espimenta pouquinho volta a funcionar. Agora eu tenho acesso por baixo e tenho acesso por aqui. Deixa eu colocar de volta a escada. Meu Deus! Quanta construção! Quantos quilos? 12kg. Rapidinho. Trena. Deixa ali dentro no vácuo. Eu já posso começar a trazer água pra cá, porque... Enquanto eu não ligar, não faz... Não aquece, né? Tem água salgada? Traz água mesmo, né? Não. Traz esses dois. De varal tem garrafar, beleza. Vou colocar mais um aqui, não. Aí. Temperatura dentro do cano, 47 graus. Já já isso aqui vai ficar azul. E aqui eu vou plantar o feijão brocoso. Não é por que eu coloquei o feijão brocoso embaixo. Porque o feijão brocoso ele precisa de mais frio. Então a condução térmica vai ser maior embaixo. E eu preciso de algumas placas de condução também aqui pra manter essa temperatura legal. Fungo estênio. Vidro. Cadê meu alumínio? Opa! Cadê meu alumínio? Ah, tá aqui. 104 toneladas de alumínio. Dá pra brincar, né? Não precisa colocar tudo junto. Eu pode até pular de duas em duas aqui. Mas eu vou pular de uma em uma. Certo? E pra não ter problema, eu venho aqui. Estruturas de fundo. Copiar. Deixa eu fechar isso aqui que tá me atrapalhando. Copio isso aqui. Ah, eu errei. Copio isso aqui. Cola aqui. Cola aqui. Cola aqui. Cola aqui. E cola aqui. Pronto. Cancela essas ordens de... Escavação aqui, né? Se não o duplicante vai ficar pra sempre tentando escavar o... Eu não tenho nada de... Ah, não. É, não tem nenhuma entrega. Ok. Vamos arrumar uma entrega pra você então. Vamos pingar a água direto ali. Deixa eu ver como é que tá a situação de cana aqui perto. Tem água passando aqui. Não. Não, não, não. Ok. Eu tenho tubulação aqui embaixo. Sobre pressão. Tem água aqui, ó. Nossa, não acredito que não dá pra construir aqui. Ah, não acredito nisso. Vou colocar aqui, ó. Pelo menos eu tenho um ponto onde tá todo... Ó, tá vendo o que que eu coloquei o isolante aqui, ó? A rocha ígnea já começou a derreter aqui, ó. Esse isolante já pode sumir. Preferência aqui de cerâmica, né? Pronto. Agora tem um lugar de onde tirar a água. Tem germe aqui? Não é nada. Tá limpinho. Um pouquinho aqui, mas... Ó. Limpíssimo. Aquela bomba de oxigênio que explodiu deixou a base muito boa. Tá muito tranquilo. Como é que tá aqui já? 2 gramas. Eu preciso encontrar aonde estão esses fios. Um problema. Porque agora a minha carga já passou de 20k. Minha carga direta. Eu tenho que encontrar onde tá os fios que tá dando problema. Será que tá dentro de algum... Deve tá dentro de algum layout antigo. Não, aqui não tem. Aqui tá tudo certo. Aqui tá certo também. A máquina de gelo ficou uma porcaria, né? Mataram a máquina de gelo, né? Agora você precisa tirar o gelo, porque o gelo nem cai mais pra fora sozinho. Ok. Aqui tá tudo certo. É isso mesmo. Aqui é tudo novo. Pro lado de cá. Tem que seguir aqui os cabos. Deve ser ali em cima, perto dos geradores antigos. Aqui não. Aqui tá tudo certo. Deve ser aqui, ó. Acho que é só isso. É. Só isso. Aí resolve esse problema. Vai parar com essa frescura. Troquei o adaptador aqui. Não troquei o... Opa. Opa, é pra cima. Confundindo tudo. Aí, já tem água lá. Tem quanto? 19 quilos. Já tá no vácuo. Essas bombas já posso desconstruir. Certo? Temperatura 56 graus. Eu já posso ativar os esfriadores aquáticos. Esfriadores aquáticos ativados. Agora, eu tenho algumas sementes só, né? 16 sementes. Plantar. Eles vão plantar na sequência, tá? Eles não vão plantar tudo em linha reta, não. Eles vão plantar conforme a proximidade. Só que eu falei e deixei ali, ó. Aí, ok. Vai, quebra antes que vira vapor isso aqui, mano. Aí, beleza. Nossa, na hora. Não tem problema acontecer isso aqui, tá? Mesmo que passe pra cá um pouco, tem outra náptica aqui pra segurar. Mas eu acho difícil passar. Vai acabar aquecendo isso aqui. Tem 33 gramas. Já já vira vapor tudo aqui dentro. E aí, passando de 125 graus, ele... E a temperatura aqui é 5 graus, né? Não precisa de tudo isso, tá? Pra resfriar esse lugar. Um só dava. Mas como eu copiei o layout... Talvez eu use esse padrão aqui, agora que eu mudei aqui o encanamento. Deixa eu tirar a tubulação de dentro. Tirar essa tubulação inútil aqui. E a temperatura aqui tá. Nossa, tudo isso ainda? 47, tá saindo a 5. Ah, tá. Vamos ver já o efeito. Começou a resfriar. Como eu falei, vai começar a resfriar de baixo pra cima, né? Acho que eu vou... Peraí, aqui é terra, né? Solo cultivável. Terra. Eles vão encher tudo isso aqui de terra. E aqui vai funcionar da seguinte maneira. Um autocoletor. Dois autocoletores, na verdade, né? Eu vou fazer um, e aí eu só copio depois e passo pra lá, né? Acho que é mais fácil. Pra que eu economize espaço, Eu tenho que colocar Um autocoletor Na mesma... No mesmo alcance do outro, né? Aqui eu consigo pegar dois. Aqui eu não preciso, porque eu posso fazer mais dois. É. Tá bom assim. Então aqui, pros dois pegarem Do mesmo lugar, do mesmo receptáculo. É aqui, né? Acho que dá pra fazer isso melhor. Não dá se eu passar... Peraí. Assim tá certo. Então, vou fazer o contrário. Um aqui. E um aqui, né? Acho que assim é mais... Fica mais simétrico. O receptáculo de transporte. Aqui fornece pros dois. E aqui fornece pros dois. Certo? E o carregador de transporte que vai tirar daqui... O material. Então, um pra cá... E um pra cá. Então, fora isso, eu preciso de... Não consigo enxergar aqui. Cadê? Aqui. Aqui. E aqui. E o trilho. O transportador. Que vai levar... Lá pra baixo, né? Aqui é a saída. Eu deixei já tudo certinho. Tá vendo que é bom deixar já tudo... No esquema. Faltou o trilho transportador conectando. Aqui. E aqui. E aqui. Faltou alguma coisa? Acho que não. Acho que pra ficar legal... Colocar uns... Uns planos de fundo aqui de... Rocha sedimentar, né? Que é azulzinha. Fica legal. Certo? Como aqui é o espelho... Deixa eu ver. Posso copiar tudo aqui, mas não sei. Aqui é... Comestível. É. Ainda não, porque eu preciso que plante tudo, né? Então, por enquanto, eu não posso pôr comestível aqui. Porque a semente do... A semente dessa bagaça aqui é o... É o ingrediente também. Quanto tá aqui de vapor. 52 quilos. 181 graus. Não tem que pôr mais. Ainda que ainda tá... Tá esquentando ainda. Ainda tá voltando a 40 graus aqui, ó. Demorar um pouquinho, né? A área é grande aqui. Mas já tá... Já tá azul já a parte de baixo, ó. Eu não liguei o trilho? Liguei, pô. Ah, tá. Mas ele só vai começar a carregar quando eu diminuir a prioridade disso aqui, ó. Um deles tem que ter prioridade 8. E agora aqui é... Pressão e temperatura... Ah, pressão tem que colocar a bomba, né? Já tinha deixado até... No esquema aqui, ó. Uma bomba aqui. Na verdade eu vou pôr duas bombas. Acho que é melhor. É, não vai adiantar muito. Porque ali quando juntar ali do lado de fora vai dar um quilo e vai travar o tubo, né? Então é um quilo só. Só tem um tubo subindo. O máximo que o tubo transporta é um quilo. Então não tem o que fazer. Só conecta aqui e conecta aqui pra começar a diminuir essa pressão. Ó, já tá no vácuo já em volta. Tá completamente isolado já. Tá vendo aqui, ó. Nada afeta essa parte de dentro. Tá? O... O neutrônio também nada afeta. Ele é como se fosse vácuo. Tem zero condutividade térmica, zero calor específico, zero tudo. Eu acho que aqui agora é só copiar, né? Peraí, se eu copiar... Eu acho que dá bom se eu fizer isso aqui, ó. Doido pra fazer caquinha, né? É, já tem as placas, já tá tudo... Peraí que eu copiei. Faltou alguma informação aqui. Copiei só estruturas de fundo. Quero copiar tudo. Não, eu não posso copiar tudo por causa da parte de baixo, né? Vai enganar ali a saída ali do cano ali. Vou copiar um por vez, ó. Vou copiar estruturas de fundo. Acho que é mais... Mais inteligente fazer assim. Cola aqui, cola aqui. Agora copiar... Trilho de transportadores. Aqui eu posso copiar até em cima. E aqui também. Certo? Copiar... Trilho de líquido, energia e estruturas. Depois faltou algum detalhezinho, né? Coisa pouca. Temperatura... Caindo. Eita. 177 graus. Acho que manteve aqui. Acho que não vai passar muito disso, não. As turbinas não vão deixar. Tá subindo já... Já nada. Ainda tá na mesma temperatura, ainda. Desde a hora que começou. 4 graus. Abaixou 1 grau. O geral lá em cima. Tá bom de água aqui já. Pronto. Que legal, alerta. E tá pronto. A primeira plantação tá pronta. Agora aqui conforme for fazendo as colheitas, né? Eu tenho fertilizante. Eu tenho que fazer a parte dos fertilizantes. Fazer... Sei lá. Por aqui assim, ó. Como é que eu tenho bastante espaço aqui no meio. Faz tanto tempo que eu não uso esse negócio que eu não lembro nem onde refinar. Ele... É esse aqui. Sintetizador de fertilizante. Ele ocupa 3 de altura. Se eu fizer ele aqui, sobra alguns espaços pra fazer alguma coisa. Mas eu posso isolar essa parte de dentro. E vai sair gás natural e eu posso puxar ele pra tubos que tem aqui próximo. Então vamos produzir... Fazer de aço, né? Fazer com mais um de altura. 1, 2, 3... Ele produz muito. 4... E aqui em cima eu coloco... Uma estação de lançamento. Vamos isolar essa área. Aqui eu não preciso do poste, né? Já tem o poste ali do outro lado. E eu vou isolar essa área aqui. Espero que dê certo assim. Eu posso automatizar da maneira que tá aqui? Posso. Posso. Dá pra automatizar assim. Só que eu não preciso porque o fertilizante... Eles utilizam direto na estação, né? Então eles só pegam e levam pra lá. Não sei, mano. Faz tanto tempo que eu não uso que eu realmente... Não lembro. E aqui tem um cabo de alta tensão, né? É. Eu acho que assim vai dar. Se não der, eu vou descobrir. A gente vai descobrir logo mais se não vai dar. Eu lembro que ele tem a entrada de água poluída, mas ele gasta pouco, né? Nesse sentido ele... Ele consome pouco. A estação de lançamento. Eu deixei mais um de altura aqui pra eu colocar mais dois transformadores aqui. E os cabos pra ligar essa bagaça toda aqui. Meu Deus do céu. Passar aqui por fora só pra não pôr a ponte. Certo. Deixa eu lembrar aqui, peraí. Ele entra água poluída, terra, não é isso? Sintetizador de fertilizante. Água poluída, terra, fosforito. 120 watts. Ok. Eu não preciso automatizar isso aqui. Por quê? Porque a produção dele é alta. Conecta aqui. E essa tubulação... Peraí. Peraí, 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 peraí. São duas tubulações aqui. Essa que passa pelo meio eu não posso conectar. Então eu não posso conectar aqui direto. Então os duplicantes vão ter que dar um rolê aqui. Que é nessa aqui, ó. Que conecta. E tem uma entrada de líquido, né? Ok. Essa água poluída aqui... Certo. Beleza. Então aqui a gente vai ter uma pequena ponte pra dar prioridade. Tá vendo? Assim a gente vai ocupando espaço, mano. Esse espaço que tem disponível aí no jogo aí pra ser usado. Água poluída. Qualquer coisa a gente tira uma e põe os ingredientes aqui, ó. Né? Terra, fosforito. Já esqueci de novo. Terra e fosforito. Só isso. Água poluída entra direto pelo tubo. Ele libera 30 gramas de gás natural. 120 gramas de fertilizante. E calor. Ok. Mas eu fiz de aço. Então tá tranquilo. A gente consegue finalizar esse episódio produzindo já o fertilizante. Já tem um pouquinho de fertilizante aqui dentro, ó. 50 quilos. Eu tenho que fazer um sistema aqui pra identificar quando... É o suficiente de fertilizante, né, mano? Senão esse negócio aqui vai ficar ligado aqui pra sempre. Eu acho que ele tem limite de pressão, né? Não lembro. Gaste tanto tempo. Ok. Tem que esperar abaixar essa pressão aqui. Menos de 10 quilos. É... Vou ligar aqui também na... Na válvula, que aí eu... Na válvula não, desculpa. No sensor. Que aí eu não preciso ficar vindo olhar aqui toda hora o quanto tá. Faço igual eu fiz lá no... Na outra plantação. Vou colocar aqui 5 quilos, aí ela para. E aqui agora é só esperar. Aí, beleza, ó. Show de bola. Ok. Temperatura já aqui ainda tá a 4 graus. Por que que vou... Ah, tá. Porque fica ligado só 1 agora, né? Vamos fazer o seguinte. Pra resfriar rápido. Eu vou colocar aqui... É... Enquanto estiver acima de... Menos 20. Né? Porque aí eu... Eu consigo controlar melhor a temperatura. Porque isso aqui... Aguenta até menos 55. Nossa, eu nem lembrava que era tudo isso. É de menos 55 até 5, né? Então, menos 55... Menos 14... Vai dar 51. 41. 41. 41. Mais fácil assim. Porque aí eu resfrio muito mais rápido lá dentro. Só não sei se o vapor aqui vai aguentar esse tranco. Talvez sobre aqueça, hein? Vamos ver. E aqui... Fica ligado enquanto estiver acima de... Vou colocar 7 quilos. Aí, beleza. Eu tenho certeza que um sintetizador só dá conta. Tenho certeza absoluta, mas... Ó, já tem algo poluído disponível. A minha dúvida é só se ele entra em sob pressão também. Fecha aqui, porque vai sair gás natural, né? Se eu tivesse me preparado pra essa bomba de oxigênio... Tudo seria mais tranquilo. Mas, infelizmente... Nossa, vai demorar um pouco, viu? Pra diminuir essa pressão aqui dentro. Mas vai diminuir. Ok, vamos ver. Entregou o fosforito. Eu acho que eu vou tirar uma dessas. Pra trazer pra cá a fosfor... Não precisa de tudo isso, mano. É certeza absoluta. Uma só dá conta de qualquer base, de qualquer tamanho. Tem certeza absoluta, mano. Temperatura, 9 graus. É, o problema vai ser a pressão só agora, né? Vai demorar um pouquinho. Essas portas tem que ficar abertas, porque senão nunca vai mudar essa pressão. Aí, aqui eu vou colocar... 2 pra terra e 2 pra fosforito. 2 pra terra e 2 pra fosforito. Agora é só esperar resfriar essa área aqui. Ok. Plantações prontas. Agora é só esperar baixar a pressão. Nossa, tem 50 kg de oxigênio aqui. Tem que abrir essas portas, não adianta. Aí. Já tá bem geladinho aqui dentro. Se eu congelasse esse oxigênio aqui, eu conseguiria tirar ele mais fácil daqui de dentro? Com certeza. Eita, já bateu 206 graus aqui. Acho que eu vou congelar, viu, mano? Na bomba vai demorar demais. Se eu liquefazer ele, eu consigo secar o chão e depois tirar ele daqui muito mais rápido. Vou colocar acima de menos 250, porque aí é certeza que vai congelar tudo. Ok. Beleza. Agora é só esperar. Tem energia de sobra mesmo? Aqui é terra. Solo cultivável. Terra. Prioridade 9. Aqui e aqui. E aqui é agricultura, fosforito. Fosforito. Prioridade 9. É, ele não entra sob pressão. O que é ótimo, né? O que é ótimo. Já começou a fazer fertilizante, ó. Ok. Vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Já espero que com isso aqui, com a pressão controlada. Até lá. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto